Afim de estabelecer uma comunicação direta com jovens e crianças sobre as funções e obrigações dos deputados estaduais, o deputado Márcio Camargo lançou a revista em quadrinhos Marcinho. Em sua primeira edição, o personagem Marcinho alerta sobre a obesidade infantil, um tema que tem mobilizado especialistas no mundo inteiro. Segundo o IBGE, no Brasil, uma a cada três crianças estão acima do peso. Márcio Camargo, que recentemente participou da CPI da obesidade infantil, debateu sobre a alimentação que é servida aos jovens e crianças nas unidades escolares. O lançamento da revista que alerta as crianças sobre os males da doença e a importância da prática de esportes associada a uma alimentação saudável aconteceu em diversas regiões do Estado no mês das crianças. Segundo o deputado, a ideia é produzir novas edições, onde o Marcinho levará informações das atividades parlamentares, além de assuntos de utilidade pública para jovens e crianças de todo o Estado.